Você já parou pra pensar em quanto você tem de desperdício dentro das atividades, dos processos, do teu negócio, do teu empreendimento? E se você conseguisse visualizar isso de uma forma tangível, de poder enxergar as etapas e onde as informações passam, onde os produtos passam, onde os serviços passam? Esse é o mapeamento de fluxo de valor. O meu nome é João Paulo Moreira, eu sou o consultor aqui do Instituto Brasil e nós estamos há mais de duas décadas trabalhando com grandes empresas, entregando resultados através do mapeamento de fluxo de valor. É muito visual. Onde estão alocados os recursos? Onde estão as atividades? Onde estão as pessoas? Onde é que estão os gargalos? Onde o processo trava? Mas antes de apresentar o nosso workshop, eu quero destacar os pontos positivos que o mapeamento de fluxo pode trazer pra tua empresa. É você conseguir, de forma assertiva e eficaz, atuar em resolução de problema em processos que estão com baixa eficiência. É você conseguir olhar pra esses processos e ter ações direcionadas. O mapeamento de fluxo de valor é uma ferramenta simples, mas que traz um grande resultado pros processos. O nosso workshop, ele é um curso intensivo de 16 horas, presencial em São Paulo. E muito mais do que conhecimento teórico com exercícios práticos, nós queremos convidar você pra ser parte de uma comunidade de líderes que estão pensando o futuro. Como levar os negócios de hoje para um futuro ainda desconhecido, um futuro que a gente sabe, muda todo o tempo, está cada vez mais volátil. Então preparar a empresa, preparar os teus processos, as tuas atividades para esse futuro é estar imerso dentro de uma comunidade, com pessoas que pensam Lean e que estão olhando para a transformação dos seus negócios. Então não perca mais tempo, inscreva-se no nosso workshop e comece a trilhar o caminho da excelência operacional.